o indivíduos de frente com a equipe se invadiram alguns quarteirões alguns quarteirões cala a boca, tá chorando por que o demônio? ele jogou o que lá? veio um acervadinho e não foi detido está sobre ele estamos averiguando aí para ver o que consegue identificar se tem mais algo listo um correu a pé a equipe inclusive eu e um deles corremos aí por alguns minutos sem êxito infelizmente vamos averiguar aí posterior passamos detalhes da ocorrência e aí e aí e aí e aí e aí e aí mas aqui ó tá aí o chassi tá aí se for se for cage dá para saber e aí e aí e aí e aí e aí bom dia e aí e aí e aí jogou hoje tive jogou na rede que aí eu vou já Obrigado. Deita direito aí e abre os braços. Deita direito e abre os braços, ô demônio. Abre os braços. Se não tivesse um mequinto aqui, alcançava na curva. É. Ó, mas você é jogador de futebol, caralho. Ele jogou esquema no mato, no terreno, porque ele sabia onde estava para ele voltar. Ele falou que era maconha, né? Vamos verificar. Vamos ver isso aí. Engraçado, ia se perder aqui, ó. É. É que não ia. Mas ele já ia aí, né? Aqui. Eu imaginava que ia se perder, né, Diogo? Não, ia se perder. Deu um desespero ali com o trombonóide. Isso que o gusão atrapalhou ainda. É. Não, não atrapalhou ainda, Diogo. Não, de certa forma ajudou. É. De certa forma ele pode... Foi aqui? Não. Não, não foi aqui não. Foi lá direito ali, ó. Por aqui, ó. Foi... Foi numa parte que não tem... Foi aqui não? Na parte da frente, né? Foi ali, acho que foi ali naquele pedacinho. Foi ali, né? Vou botar lá. Foi ali. Foi ali ou foi aqui? Não, não, não. Acho que foi aqui. Acho que foi aqui. Foi ali, ó. Acho que foi ali, ó. Aí, ó. É isso aí mesmo. É ladrão. Vamos embora. Segura aí o indivíduo com uma arma na mão aí, que é sério. Pode ligar ou vai... Um breve acompanhamento aí que não se perder aqui dentro da favela aí. Um indivíduo aí entre a empulga e o outro indivíduo na mão. Tendo que o momento anterior é a gente pensar aí um objeto, esse é o aí e o outro indivíduo. Como é que você tem que ir? Positivo, comando. Parabéns aí, equipe. Positivo. Positivo. Posterior aí a gente passa a maioridade aí. Caiu a casa, ô bruxo. Estava com você a arma. Olha pra frente, demônio. Olha pra lá. Olha pra lá, ô. Olha pra lá. Olha pra cima. Tchau, tchau.